A plateia quer perguntar, gente. Você vai falar assim, o seu nome, a sua cidade e a sua pergunta. Meu nome é Leandro, eu sou de Itapemirim, no Espírito Santo, e eu queria fazer a pergunta ao Cacá. Primeiro, eu quero parabenizar ele pela história dele. E tenho uma grande dúvida, que é a questão do versículo de Tiago. Porque a gente sabe que a salvação vem por meio da graça, mas Jesus vai falar lá da questão dele ser salvo pela fé, que somos pela fé, pelo crer, pelo crer que somos salvos. Então, ou seja, pelo crer e pela fé. Lá ele vai falar que a fé, sem obras, é mortas. Então, quer dizer que, se eu tiver apenas a fé, eu não vou ser salvo. É, aí você... Deixa eu te responder, assim, porque nós temos uma mente muito grega, e a gente gosta de sistematizar muitas coisas. Ora isso, ora aquilo, e Deus não pensa assim. Ele é muito orgânico, ele é integral. Ele não separa uma coisa da outra. É como, por exemplo, é como se você tivesse uma... Você vai casar, você tem a sua esposa, e, de repente, você fala com ela assim, olha, o que eu tenho com você é uma afinidade sentimental e tudo mais, mas eu não quero produzir nada com você. Não quero ter filhos, não quero ter conta bancária conjunta, não quero compartilhar nada. Eu quero apenas ter um relacionamento sentimental com você. É mais ou menos isso, cara. Se você fala que você ama o Senhor, que nem todo mundo sabe, João 3,16, né? Que Deus amou muito de tal maneira. Isso todo mundo sabe, porque é o benefício que nós tivemos da cruz. Mas ninguém sabe de qual a primeira João 3,16. São pouquíssimas. Por quê? João 3,16 fala do que ele fez por você. Primeiro João 3,16 fala que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Assim, nós devemos dar as nossas vidas uns pelos outros. Se você vê uma pessoa padecer necessidade, você não estende a mão para ela, como pode o amor de Deus, a graça, a salvação estar em você? Filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato, de verdade. Então, é uma coisa que integra a outra. É impossível você separar uma coisa da outra, entendeu? É o passarinho, né? Ele vai ser passarinho, não tem como. Exatamente. Agora, interessante, até eu vi hoje lá na escola, eu não sei quem falou lá na sala, que nós somos treinados uma fé só para ganhar. Essa fé do benefício. Está sendo muito enfatizado, e nós estamos internalizando muito esse tipo de fé. Isso. Que não é a verdadeira fé. Onde você só ganha. Exatamente. Dentro da nossa perspectiva humana, com certeza. Então, isso é muito sério. Quando você tem que se doar ou abrir mão, aí o negócio é meio complicado. Isso, exatamente. É muito complicado quando estamos treinados a só ganhar dentro da nossa perspectiva. Na história da igreja, nós temos a história dos moravianos. O percussor dessa história é o Conde Zizendorf. Esse movimento fez pela igreja em 20 anos, o que ela não fez em 200. E sabe qual foi a revelação desse homem? Ele olhou para um quadro, Jesus estava crucificado, e ele era um cristão normal, que gozava de todos os benefícios que a presença de Deus, que a salvação produzia para ele, e estava escrito no quadro assim, tudo eu fiz por você, mas o que você faz por mim? De repente, ele começou a entender que o evangelho, ele tinha algo a mais além da cruz. A cruz é uma porta que me conectava a um lugar, onde o rei estava, e esse rei, ele me dá talentos, ele me confia coisas para que eu possa executar como mordomos. Ele nos chama de mordomos, nos chama de dispenseiros, nos chama de embaixadores. Ele quer, através de nós, executar algo na Terra. E eu fiquei pensando aqui... Isso é maravilhoso pensar assim. Você contou nessa experiência. Eu queria que a Rebeca, ela é graduanda em serviço social, e o que ela trabalha também é algo que, quando ela compartilhou comigo, move... Oi? Desafiador. Desafiador. Eu creio que é algo que é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. E, compartilhando o seu trabalho, falar um pouquinho da importância do trabalho voluntário. Às vezes, a gente não tem a dimensão, como isso pode atingir, não é, Rebeca? Bom, eu estou tendo a oportunidade, mais ou menos há um ano e meio, estar na área da saúde mental. Estou atuando num programa do Tribunal de Justiça que se chama PAIPJ. Trabalha com doentes mentais e infratores. Então, o meu campo hoje são hospitais psiquiátricos, penitenciárias, acompanhamento específico de alguns pacientes nessa área. E eu tenho visto que é uma área que necessita da nossa atenção. Quando eu entro em um hospital psiquiátrico, eu sinto como que aquelas pessoas estivessem esquecidas. muitas pessoas estão ali dentro que não recebem visitas de famílias já há anos. Podem receber, não é, Rebeca? Podem receber. Porque as pessoas acham que o hospital psiquiátrico não pode fazer visita. Às vezes, visitam um asilo, uma creche, mas não visitam um hospital psiquiátrico. É uma área não tão conhecida. Fala de doente mental, às vezes, dá até aquele medo. Nossa, como que eu vou fazer? Como que eu vou conversar? Como que eu vou adentrar essa pessoa? Mas eu estou aprendendo muito. Às vezes, eu fico brincando com o Deide. Eles me ensinam muito mais do que um apoio ali que eu estou tentando dar para eles. E essa importância do trabalho voluntário, eu falo que é muito importante pensar num trabalho voluntário que é racional e que é compromissado. O que é racional? É você ter a ciência do que você está fazendo de fato, por que você está ali. Não é assim, ah, eu vou, nossa, aquela unidade ali, aquela organização. Está pegando o boi com a minha ajuda. Então, eu vou em um dia, falto dois. Tem aquele compromisso, algo contínuo. Se não for uma ação racional, não tiver um compromisso, não tiver constância, não é voluntariado. É qualquer coisa de menos voluntariado. Você contou até um caso. Eu acho você mesmo triste que... Do hospital. Do hospital que a igreja foi fazer. Compartilha com a gente. Eu acho que só para nos despertar, como às vezes as pessoas têm visto o próprio cristão. Isso. Já teve um grupo. Eu estava presente nesse dia. Nós fomos conhecer um hospital de câncer infantil. E a gente foi conhecer a realidade com o propósito mesmo de estar desenvolvendo algum projeto. Mas a gente foi só naquele ímpeto. Nossa, vamos fazer um impacto aqui? Vamos fazer alguma coisa? Não foi uma ação pensada? Não foi algo planejado? E a pessoa responsável daquela instituição veio, conversou conosco e falou assim, olha, eu queria pedir uma coisa para vocês. Se vocês não forem voltar aqui, por favor, não venham. Eu estou cansada e triste de olhar para as carinhas das crianças, elas naquela perspectiva da pessoa voltar, do projeto voltar e nunca mais aparecerem. Então, eu prefiro que não se inicie nada do que começar algo desse jeito. E foi uma grande lição para nós, porque, às vezes, a gente tem aquele ímpeto, aquele fogo, vamos fazer, mas falta ação, falta planejamento, falta projeto. Isso é muito importante. Como que mantém o fogo, Cacá? Porque eu acho que, às vezes, a manutenção é sempre mais complexa. A fé não exclui a organização. Não exclui. Não exclui a organização. De forma alguma. Pelo contrário, quem não planeja o futuro, planeja o próprio fracasso. O que a Rebeca falou, fantástico. Eu trabalho com muito voluntariado. E já sofremos muito com isso. Isso que ela falou, assim, perfeito a conclusão dela. E a defraudação, né? Porque a gente acaba, através da nossa... E uma coisa que eu falo, o evangélico parece que... Desculpa eu falar isso, mas a gente está no campo todos os dias. A gente tem uma visão da obra muito, muito, assim... É mística, muito, assim... Romântica. Eu falo que é romântica. É o fantástico mundo do Bob. Eu acho que o Bob é evangélico. Entendeu? Porque eu falo, assim, cara, a prática, ela vai te confrontar em todos os níveis. Ela é como um fogo que só fica o que é de Deus. Então, se não tiver nada de Deus na sua intenção, vai queimar tudo. Isso mesmo. É palha e feno, com certeza. É palha. Queima tudo. Porque, muitas vezes, a gente vai fazer uma obra voluntária, a gente cria aquela expectativa, que vai... E quando você chega lá e você é defrontado, é confrontado pela realidade, muitas vezes, quando você não tem uma palavra, quando você não está sendo sustentado por algo que o pai te mostrou, a frustração, ela é praticamente a raiz, a base da expectativa. Meu nome é Carol, sou aqui de Belo Horizonte, faço seminário teológico, estou quase formando, graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta tanto para a Rebeca quanto para o Cacá. Seguinte, esse conceito de fé em obras, a gente costuma reparar também nas orações dos crentes. Por quê? Muitas vezes, a gente ouve orações, a gente até mesmo cai nessa cilada de fazer esses determinados tipos de oração. A gente pede, 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 não tem fé para que aquilo aconteça nas nossas vidas. Ou seja, a gente sabe que Deus tem poder, a gente sabe que Ele é soberano, mas às vezes a gente não consegue exercitar aquela fé para a gente receber aquela determinada coisa que a gente está pedindo. Ou seja, eu tenho fé que Deus pode fazer isso na vida de outra pessoa, mas muitas vezes eu não tenho fé que Deus pode fazer até mesmo uma coisa menor na minha vida. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. quando você estava me falando e me veio muito à mente da gente ter a consciência de quem é Deus, se de fato nós o conhecemos, e a questão da paternidade. A Bíblia fala, se nós pedirmos, Ele vai nos dar. Se um filho pede pão, Ele não vai nos dar algo diferente disso. mas é muito interessante a gente também saber que o pai, Ele sabe o que dá e na hora de dar e como dar. E às vezes o filho não entende, o filho que é naquela hora Ele é mais imediatista. Então, a gente às vezes faz uma oração e Deus não responde no tempo em que nós queremos e a gente fala, eu acho que não está dando certo, acho que eu não estou tendo fé. Mas essa questão eu vejo da gente entender o tempo também. Deus, Ele é pai. E nem sempre as respostas vão ser sim. O não, Ele pode vir como uma proteção para as nossas vidas também. E eu gosto de contar uma parábola, o pastor Léo está aqui, eu vou na loja próxima aqui de carro e vou chegar lá, eu fui no programa do pastor Léo, vocês podem vir na televisão, e ele falou para eu vir aqui buscar um carro para mim, zerinho, eu vim aqui pedir em nome dele esse carro. e o gerente muito amigo dele, eu já sabendo disso, ele falou assim, ó, Cacá, tudo bem, até vi o programa, achei muito legal, vai escolher um carro aqui no pátio que eu vou ali conversar com o gerente. Ele vai pegar o telefone e falou, o pastor Léo, o Cacá está aqui, falou assim que você vai dar um carro para ele. O pastor Léo, peraí, mas o Cacá está meio doido, eu não falei isso para ele, não, entende? E daqui a pouco o cara vai chegar meio apavorado, vai falar assim, Cacá, eu vou sair dali com o carro? Não. E se ele autorizou? Eu vou sair dali com o carro? Vou. Muitas vezes a gente pede e não recebemos porque pedimos mal. Porque eu fico imaginando alguns evangélicos pedem algumas coisas para Deus e eu fico imaginando, em nome de Jesus, Pai, eu estou te pedindo isso. Aí eu fico imaginando Deus olhando para Jesus e falou assim, por algum momento você falou que você vai dar isso para essa pessoa porque é tão estranho que ela está falando? Entendi. É saber orar a vontade de Deus, né? A gente tem que saber o que o Pai está fazendo, sabe? Porque é muito, a fé, a obra se faz assim, a obra se faz assim, porque fé é fidelidade. Como é que você vai pedir uma coisa fundamentada numa fé que Deus não está fazendo? De onde vem as nossas guerras? Nossas próprias paixões, pedimos e não recebemos porque pedimos mal. É isso mesmo. Interessante, só em cima disso, o irmão um dia pediu para o pastor orar para a cura. E o pastor diz, eu vou orar, você quer ser curada para quê? Eu falo, uai, eu quero ser curada, ele diz, uai, você quer ser curada para quê? Tem que haver um propósito nessa sua cura. Você não vai ser curado simplesmente para ir ficar andando aí, você tem que ser curada na verdade para você acabar de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, muitas vezes nós pedimos e não sabemos para quê que nós pedimos, é para o nosso próprio prazer. Por isso que é a razão de nós pedirmos mal. então a pessoa pediu cura e disse, para que você quer ser curada? E a pessoa não soube responder. É um negócio interessante isso. Esse dia eu cheguei em uma cidade para pregar em um lugar, a pessoa falou comigo assim, Cacá, você vive pela fé? Eu falei assim, vivo, querido. E eu perguntei assim, e você, querido? Eu falei, não, e eu trabalho? Eu falei assim, o que é isso, cara? Tipo assim, o que é fé para você, cara, é viver de oferta, é ser um... As pessoas, elas têm um conceito errado, fé, fidelidade, se você está sendo fiel ao que o Pai te mandou fazer, porque o justo, a palavra justo tem a ver com ordem, com posição correta, ele vive pela fé, ser fiel ao que o Pai te mandou fazer, isso é viver pela fé, sabe? E ele resplandece como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Você vai alcançando cada vez níveis mais altos dessa fé. Obrigado.